Olá, terça-feira 20 de setembro de 2016, a arrecadação do governo com impostos volta a despencar em agosto. Segundo especialistas em contas públicas da Fundação Getúlio Vargas, o recolhimento e contribuições caiu 9% antes de agosto de 2015. Em julho, a queda havia sido de 5,8% em relação ao mesmo período do ano passado. E o COPOM, Comitê de Política Monetária, também decidiu alterar os juros básicos da economia e elevou a taxa SELIC para 11,25% ao ano, o maior nível desde novembro de 2011, quando estava em 11,5% ao ano. Saber agora dos destaques desta edição. Uma exposição com obras que já foram pintadas em muros nas ruas e agora em telas aqui na Assembleia Legislativa. A função de mestre de cerimônia foi tema de debate no Parlamento Paulista, a partir de agora no Jornal da Assembleia. Um artista que já fez dos muros nas ruas as suas telas expõe aqui na Assembleia Legislativa. O grafite, que por muito tempo foi discriminado e hoje é reconhecido como movimento de arte urbana, chegou ao espaço Orlando Vilas Boas. O UOU é uma tradução da palavra UAU, dá uma situação de surpresa e no qual enquadra e classifica muito bem o estilo das cores estampadas, o estilo da cor viva, chapada na sua cor e essência. A exposição UOU, Pop Arte Modernista, Cultura em Cores e Liberdade e Expressão, conta com 11 desenhos de Kleber Antonello, um autodidata nas artes visuais. A ideia desse trabalho é até onde vai a ganância humana e mandar animais silvestres para o espaço, trazendo um pouco de política e de diversão e arte para produzir cultura e resgatar também um tema que foi importante na nossa geração, que é a própria Guerra Fria. A exposição é uma iniciativa do Departamento de Documentação, Informação e Cultura da Assembleia Legislativa. Os desenhos ficam expostos até o dia 30 de setembro e podem ser vistos de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 8 da noite. Um ato público em defesa do SUS, um evento que tem o apoio do Fórum Suprapartidário em Defesa do SUS e também da Seguridade Social, da Plenária Estadual de Saúde e também da Plenária Municipal de Saúde. Eu vou conversar agora ao vivo com a repórter Silvia Garcia, que está no auditório Franco Montoro e tem mais informações, né Silvia, sobre esse evento que acontece nesse momento. Tudo bem? Olá, muito boa tarde para você, Sérgio. Muito boa tarde a todos. Esse evento começou por volta de 10 horas da manhã e está no finalzinho agora. Ao meu lado está o deputado Carlos Néder, do PT, que fez parte aqui desse ato que aconteceu hoje. Deputado, um resumo para quem está em casa aqui para o Jornal da Assembleia. O que aconteceu hoje aqui? Que movimento foi esse no auditório Franco Montoro? Há uma grande preocupação com o financiamento do Sistema Único de Saúde, mas também das políticas na área da educação, da questão do saneamento básico, uma vez que uma parcela importante do orçamento da União vem sendo utilizada para o pagamento dos serviços da dívida pública, ao invés de investir em políticas públicas essenciais, como é o caso da saúde. Veja, por exemplo, que 48% do orçamento da União está sendo destinado ao pagamento da dívida, e para a saúde, menos de 4%. Então, a preocupação aqui é que nós ampliemos os recursos em benefício do SUS. Entretanto, o que nós estamos observando no governo federal é exatamente o oposto. A PEC, que é a proposta de emenda à Constituição 241, propõe congelar por 20 anos os gastos com saúde, educação, segurança, também a questão do saneamento básico. Então, este ato que foi organizado hoje pela Frente em Defesa do SUS, tem por objetivo denunciar este risco que nós temos e um retrocesso importante no Sistema Único de Saúde que vai prejudicar a população no seu direito à saúde e qualidade, na assistência, sobretudo à população mais idosa. A gente teve aqui várias moções também que vão ser encaminhadas de repúdio, né, deputado? E também alguns alertas aí nas eleições agora, né? Exatamente. Como nós estamos em período eleitoral, a ideia foi de dialogar com todos os candidatos, independente de partidos políticos, para saber se eles têm ou não compromisso com o SUS, se eles vão se opor a essa proposta de restrição orçamentária. E a ideia é, nas cidades em que houver segundo turno, fazer atos semelhantes a esse nas câmaras municipais, chamando os dois candidatos que forem a disputar o segundo turno para que se pronuncie em relação a como fazermos o SUS fortalecer, tendo verbas adequadas para tanto. A gente ainda tem um PL também que fala de redução de salários também, quer dizer que tem uma outra demanda negativa, né? Sim, há o risco de retrocessos trabalhistas também, além de todo o enfoque previdenciário. Então nós queremos planos de carreiras, queremos concursos públicos, valorização dos trabalhadores e infelizmente não parece que essa seja a tendência do governo Temer. Obrigada pelas informações do senhor, deputado. Ao meu lado aqui também, Sérgio, está um representante do CIMESP, daqui do Sindicato dos Médicos do Estado de São Paulo, Gerson Salvador. Boa tarde. Basicamente, o que pode ser feito para brecar, para frear esse caminho que está seguindo aí à frente? A nossa luta, ela parte da sociedade civil, são diversas entidades, diversos movimentos que estão unidos contra o desmonte do SUS, contra o congelamento de financiamento durante 20 anos, contra a posição do ministro de Estado, Ricardo Barros, que no seu primeiro dia à frente do Ministério declarou que acha que o SUS é grande demais, que acha que o direito à saúde universal deve ser revisto. A nossa opinião, a nossa impressão é que o SUS realmente necessita ser revisto, deve ser ampliado, deve ter mais financiamento, política clara de recursos humanos, uma gestão qualificada. Então, estamos juntos, diversos movimentos da sociedade civil e, a partir deste momento, a Assembleia Legislativa de São Paulo nos recebe, num primeiro ato, dentro da Casa do Povo, e a gente passa a fazer esse debate que está nas ruas e nas entidades da sociedade civil com o Estado brasileiro. Então, é muito importante a gente discutir nas câmaras, nas assembleias, até o Congresso Nacional, onde nós vamos derrotar essa proposta. Porque, e se ela não fosse derrotada, significa a morte do Sistema Único de Saúde. Obrigada pelas suas informações, então. Falou aqui o representante do CIMESP. Só mais uma coisa, lembrando, Sérgio, que se essa PEC tivesse passada, por exemplo, uma hipótese, em 2003, hoje, nós teríamos menos 253 bilhões de reais de investimentos na saúde. Volto com você, Sérgio. Obrigado, Silvia. Informações da Silvia aí, junto com o deputado Carlos Neve, que preside essa reunião, esse ato em defesa do SUS, que acontece no auditório Franco Montoro, aqui da Assembleia Legislativa. A Divisão de Comunicação Social da Assembleia Legislativa de São Paulo oferece um programa de visita guiada para quem quer conhecer o Parlamento Paulista e ver de perto o trabalho dos deputados. Veja aí. Uma selfie na galeria do plenário Juscelino Kubitschek. O local das discussões e das votações dos projetos de lei. O grupo é pequeno, mas a vontade de aprender o que se passa aqui dentro é sem tamanho. É importante a gente aprender sobre esse poder, que é o poder legislativo, porque é onde a gente vai, por exemplo, buscar para que levar a nossa demanda, a nossa necessidade como povo para eles, para que eles possam fazer, elaborar os projetos de leis para que favoreça ao povo, à população. São alunos e um professor da ETEC-CEPAN, Centro de Estudos e Pesquisas da Administração Municipal do bairro do Butantã, zona oeste da capital. O deputado Carlos Janásio do PSOL, em seu pronunciamento na tribuna, deu as boas-vindas ao grupo. O professor da Efeitorio está acompanhando os alunos, fazendo aqui, dando aqui uma aula de estadunidão e como funciona o Parlamento Paulista. Em seguida, todos caminharam até o Rol Monumental, onde conheceram a história do painel São Paulo, do artista plástico Rodrigues Coelho, instalado no espaço. Com 14 metros de comprimento e 4 de altura, a obra conta a história da capital paulista, desde a sua fundação até os dias de hoje. Logo depois, o grupo foi até o Salão dos Espelhos, anexo do plenário, para bater um papo com o deputado Carlos Janásio. Eu disse a eles, a função do deputado é fiscalizar o poder executivo, é legislar e representar os interesses da população. Porque o aluno, ele aprende muito também, quando ele sai da escola, quando ele vai conhecer o espaço. E aqui ele conheceu hoje o funcionamento do poder legislativo, que tem essa função, que eu disse, de legislar, fiscalizar e representar a população. Eu achei muito bom para o meu pensamento crítico, porque agora, já posso ver por causa do curso que eu faço, mas também por ter uma nova visão do que ele pensa do partido que ele tem e do que ele quer passar para a gente, do que ele quer fazer. É muito bom isso para mim, como educação, né, democracia. A visita terminou com uma roda de conversa bem descontraída no gabinete do deputado Carlos Bezerra Júnior, do PSDB. O assunto aqui foi direitos humanos. Excelente a iniciativa, o projeto. Eu estava até dizendo a eles, eu fui vereador por três mandatos. E na Câmara Municipal de São Paulo, nós somos muito próximos das pessoas. E uma das coisas que eu estranhei quando eu cheguei aqui à Assembleia, é que a Assembleia, até pela localização geográfica, pela constituição arquitetônica, ela é um pouco mais distante. Até por causa dos próprios temas que aqui são debatidos, ela é um pouco mais distante. E cabe a nós, como e enquanto parlamentares, o trabalho de traduzirmos a atividade parlamentar de maneira que as pessoas compreendam, porque quanto mais elas compreendem, mais elas se aproximam. Aliás, quanto mais transparência a gente dá, a atividade parlamentar, ao que tramita aqui na casa, aos mandatos, mais as pessoas, além de se aproximarem, mais elas se interessam e podem ver como a política de fato interfere na vida cotidiana de maneira positiva. E é isso que a gente tentou aqui no debate, feito com os alunos, trabalhar e falar, e eu penso que esse projeto estimula muito isso. É a primeira vez que estou vindo, já fui em Brasília, em um evento justamente na criação de praças públicas, e como fui também estudar justamente gestão pública, para mim é essencial estar aqui nessa casa, sabendo que é justamente a casa do povo, e que daqui partirão as ações que nós teremos pelo estudo que temos. Então, eu gostei muito e também acho que essa interação tem que ser bem maior mesmo entre o político e a sociedade civil. Então, nós agradecemos por ser recebido aqui pelo deputado Genasi e por conhecer a casa mesmo, para saber como ela funciona. Vim aqui e você dá uma aula prática, para as pessoas terem um acesso fácil, compreenderem como funciona o parlamento, compreenderem a dinâmica de um parlamentar, da repetitividade política. Isso faz parte da nossa função de professores, de escola, do nosso projeto pedagógico, além de formar técnicos com habilidade, com conhecimento específico, mas também cidadãos, que possam atuar no mundo, transformá-lo, efetivar direitos, respeitar a diversidade. Então, tudo isso é um perfil importante, valores importantes para o cidadão, para o ser humano, para o profissional que se forma em nossa escola técnica. O agendamento das visitas, para quem quer conhecer a Assembleia Legislativa, deve ser feito através da Divisão de Comunicação Social do Parlamento Paulista, pelos telefones 3886 6626 ou 3886 6628. Saber agora da previsão do tempo, para amanhã, quarta-feira, hein? São Paulo com sol entre nuvens, pode chover a qualquer hora do dia, a máxima deve chegar aos 20 graus. Campinas, tempo com sol, muitas nuvens, a máxima prevista chega também aos 20 graus. São José dos Campos, tempo com sol entre nuvens, possibilidade de chuva durante o período, a máxima deve alcançar 24 graus. Sorocaba, sol, muita nebulosidade, pode chover a qualquer hora do dia, a máxima atinge 20 graus. Ribeirão Preto, dia com sol, muitas nuvens, faz calor, pode chover no final do dia, temperatura deve chegar aos 26 graus. Homenagem do Legislativo aos padres fundadores da Aliança de Misericórdia. Você vai ver já já. Uma sessão solene prestou homenagem aos padres fundadores da Aliança de Misericórdia Imaculada do Espírito Santo. O movimento eclesial foi fundado pelos padres Antonello e João Henrique. Por estar em viagem à Polônia, o padre Antonello foi representado na sessão solene pelo padre Rodrigo Custódio. A sessão, conduzida pelo presidente Fernando Capês, foi iniciativa do deputado Antônio Salim Curiati, do PP. A Aliança de Misericórdia Imaculada do Espírito Santo está presente em 50 cidades brasileiras e também em 6 países, Bélgica, Itália, Polônia, Portugal, República Dominicana e Venezuela. O encontro com o pobre, o encontro com quem sofre, acaba despertando uma nova cultura, que esse é o nosso sonho. E sonhamos, queremos sonhar com a sociedade paulista, uma cidade da misericórdia, um lugar onde os pobres encontrem um espaço à medida de homem, onde possam trabalhar conforme a própria possibilidade e capacidade e não se sintam rejeitados por causa de limites, às vezes psicológicos, humanos, às vezes também físicos. E aí nós vemos que as pessoas, aquelas que muitas vezes a gente considera de pouco valor, se tornam pessoas que realmente te ensinam muitas coisas e acabam mudando o coração também de pessoas de uma classe mais rica. Então está nova cultura, está comunhão bonita, que se torna um senão de esperança para a sociedade de São Paulo. O movimento realiza trabalhos de evangelização e suas obras sociais são voltadas para a população carente das periferias e das ruas. Olha, a Aliança recebe com muita alegria esta homenagem pelo deputado Curiati, pela Assembleia Legislativa. A Aliança nasceu em São Paulo, nas ruas do centro da cidade de São Paulo, trabalhando com o povo de rua. E hoje poder, de certa forma, também mostrar um pouquinho do trabalho que a Aliança faz é uma grande alegria. Então, nós não nos sentimos honrados por esse prêmio, não é um prêmio para nós, mas é um reconhecimento de um trabalho que a Aliança deseja fazer, em parceria também com o governo do Estado de São Paulo e tantas outras iniciativas, para continuar ajudando os pobres que estão aí nas calçadas da nossa cidade e do Estado de São Paulo. Na sessão solene, o deputado Antônio Salim Curiati entregou colares de honra ao mérito do Legislativo de São Paulo aos homenageados. Em primeiro lugar, tem que reverenciar esse grande deputado, que é o deputado Antônio Salim Curiati, com 11 mandatos, faz um trabalho muito importante, tem uma atuação política e também não política, silenciosa, discreta, na caridade, assiliando as pessoas que necessitam, ou seja, os moradores de rua, seja, as pessoas que, por algum motivo, se perderam na dependência das drogas. E, a homenagear a Aliança de Misericórdia Imaculada do Espírito Santo, ele está homenageando uma entidade que está consagrada nesse trabalho. A Assembleia Legislativa, portanto, não faz mais do que o seu dever, como representante da sociedade, de prestar essa justa homenagem. Bom, nos dias 22, 23 e 26 de setembro, uma unidade móvel do PROCON vai estar no estacionamento aqui da Assembleia Legislativa. Aí, uma boa oportunidade para os endividados que desejam colocar a vida em ordem. Quem está com mais de 30% dos rendimentos comprometidos poderá fazer a renegociação. Bom, a pessoa precisa levar os documentos pessoais, comprovantes de rendimento e das dívidas acumuladas. Na unidade móvel, o consumidor receberá orientações sobre empréstimos consignados e financeiros, dívidas com bancos e administradoras de cartões de crédito e débitos com empresas do varejo. A unidade ficará estacionada ao lado, aqui da rampa da Assembleia Legislativa, na entrada do Hall Monumental. E o acesso será pela Avenida Pedro Álvares Cabral 201, Ibirapuera, em frente ao parque. Mais previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Santos, dia de sol com muitas nuvens. Faz calor, pode chover a qualquer hora do dia. A temperatura máxima chega aos 24 graus. São José do Rio Preto, dia com sol, muitas nuvens. Pode chover a qualquer hora do dia. O termômetro alcança os 26 graus. Mogi das Cruzes, dia nublado. Pode chover a qualquer hora do dia também. A máxima chega aos 20 graus. Piracicaba, dia com nebulosidade. Chance de chuva. Temperatura chega aos 20 graus. A função do mestre de cerimônia foi tema de debate aqui na Assembleia Legislativa. Voltamos já já. Mestre de cerimônia é tema de um debate aqui na Assembleia Legislativa. A profissão de cerimonialista agora terá um projeto de lei na Assembleia Legislativa de São Paulo. Esta proposta é da deputada Célia Leão, do PSDB. O objetivo é instituir o dia do mestre de cerimônias no estado. As propostas do projeto novo cerimonial foram apresentadas durante o debate. A doença de Alzheimer, também conhecida como demência ou perda de memória, de orientação ou linguagem, é causada pela morte das células cerebrais e afeta cerca de 1 milhão e 200 mil brasileiros. A maioria das vítimas é de idosos. Estima-se que no mundo exista mais de 35 milhões e meio de pessoas com essa doença. Se tratada no início, é possível retardar o seu avanço e ter mais controle sobre os sintomas, como a melhor qualidade de vida ao paciente e também à família. Hoje, dia 20 de setembro, aqui na Assembleia Legislativa, uma palestra sobre os avanços no tratamento da doença de Alzheimer vai acontecer no auditório Teutônio Vilela, a partir das 7 da noite. O endereço é Avenida Pedro Álvares Cabral 201, Ibirapuera, São Paulo. Telefone 3886-6039. Para participar, é necessário ter o segundo grau completo. O evento recebe o apoio do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Fernando Capês, do PSDB. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas através do site da Alesp, que é o al.sp.br barra ilp. E as participações receberão certificado. Além do Dia Mundial do Alzheimer, existe também a Lei Estadual 13.025, ou de 2008, que é de autoria do deputado Luiz Carlos Gondim, do Solidariedade, que institui o Dia Estadual do Portador do Mal de Alzheimer. Há 12 dias do primeiro turno das eleições municipais, o Jornal da Assembleia traz dicas para o eleitor. Veja aí. Essas eleições são municipais. Quando a pessoa está no exterior e ela é eleitora do exterior, ela só vota em eleições presidenciais. Então, neste caso, ela não precisa nem votar e nem justificar. Porém, há um caso em que a pessoa está no exterior, porém ela tem o título dela aqui no Brasil. Então, para ela, é necessário que seja feita a justificativa. A apuração pode ser acompanhada através da internet, será transmitido tudo online, todos os resultados são transmitidos, todos os provedores, todos os grandes sites, e também o site do Tribunal Superior Eleitoral. Terá a transmissão de todos os dados ao mesmo tempo em que a apuração estiver ocorrendo. Previsão do Tempo para amanhã em mais cidades do interior do Estado. Em Franca, dia com sol, muitas nuvens, pode chover a qualquer hora do dia. A máxima prevista chega aos 30 graus. Em Bauru, céu com muitas nuvens, faz calor, a temperatura chega aos 24 graus. Limeira, dia com sol entre nuvens, pode chover a qualquer hora do dia. A máxima atinge os 23 graus. Marília, dia com muita nebulosidade, faz calor também, pode chover a qualquer hora do dia. A máxima prevista chega aos 24 graus. Bom, morreu de parada cardíaca nesta madrugada o funcionário aposentado aqui da Assembleia Legislativa, João Borba. Borba, como era conhecido, foi compositor e cantor. Nascido em Piracicaba, no interior paulista, começou a se interessar por música graças ao pai, um alfaiate que costumava cantarolar sambas rurais. O gosto pela música ficou forte quando um circo visitou sua cidade natal e ele assistiu a um cantor que interpretava obras de Lupicínio Rodrigues, ficando fascinado com o que viu e ouviu. Em São Paulo, integrou o lendário grupo de teatro de Solano Trindade. A partir de 1958, desenvolveu a carreira artística cantando calipsos, sambas, boleros, rumbas e outros ritmos. Em como gafieiras paulistas, tais como o Paulistano da Glória, Tangará, Sandália de Prata, Som de Cristal, Sabará e outras, passou a integrar também a ala de compositores da escola de samba Pérola Negra, para a qual compôs em 1977, em parceria com Pasquale Negro, um samba-enredo em homenagem a Zequinha de Abreu. Ao longo da carreira, apresentou-se ao lado de nomes como Ney Lopes, Eduardo Gundim, Geraldo, João Nogueira e Zeca Pagodinho. Sambista, renomado, era conhecido também na Europa, onde fazia principalmente shows pela França. Era um apaixonado por escolas de samba. Respeitado nas noites e escolas de samba paulistanas, foi em São Paulo que o compositor lapidou sua técnica de dança e canto do samba-lenço. A passagem marcante pela Pérola Negra lhe rendeu o apelido Borba da Pérola Negra. Ao longo da carreira, acumulou mais de 150 sambas-enredo. O velório acontece no cemitério memorial Parque Paulista, no Embu, na rodovia Régis Bittencourt, quilômetro 275. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP através do portal, que é o al.sp.gov.br. A gente se despede com uma participação do Borba, um programa de televisão aqui da Assembleia Legislativa. Quarta-feira acabou a festa, deixando frustrações e alegria. Cansaço natural pra quem brincou o carnaval e a avenida já voltando ao dia a dia. Vou falar na avenida que desfile sem igual, mostrando que paulista também sabe fazer carnaval. E o veneno das escolas que belezam.